E por falar em saudade, onde anda você, onde anda teus olhos, que a gente não vê? Onde anda teu corpo, que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites, os bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje saio na noite vazia, no amor e minha, sem razão de ser Nas rotinas dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você Onde anda você? Música Hoje eu saio na noite vazia, numa boimia, sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você?